E a cidade não para com suas novidades. O turismo vai receber mais um atrativo, uma arena multiuso. O mais difícil que é a verba já está garantido. E uma das inovações para o turismo aqui em Foz do Iguaçu é a possibilidade da construção de uma arena multiuso. Para falar mais a respeito desse projeto orçado em 31 milhões de reais, eu estou aqui com o deputado federal Vermelho. O Vermelho explica para a gente como que deve funcionar isso e como que isso deve alavancar também o turismo aqui em Foz do Iguaçu. Primeiro meu abraço à turma do Rota do Turismo. É um prazer mais uma vez participar desse canal e levar a informação importante de Foz e da região. Tive a oportunidade de anunciar na inauguração da ACIF a destinação de uma emenda de 31 milhões de reais para a construção da arena multiuso. Mas o que isso tem a ver com o turismo? Tudo. Nós vamos ter um evento específico nosso importante, versátil para receber aqui jogos de vôlei, de basquete, lutas, enfim, atividades internacionais e nacionais que traz o turismo para a Foz do Iguaçu. Coloquei um milhão de reais como emenda impositiva da minha parte e mais 30 milhões de reais com a bancada federal. O Toninho Vancher me ajudou nisso. Os demais amigos do Paraná também me ajudaram em me dando essa emenda. Agora com esse um milhão sendo impositiva, o governo não pode cancelar a emenda. Então são 1 mais 30, 31. Nós temos que agora buscar a liberação no ano que vem e fazer isso acontecer nos 31 milhões de reais como um todo. Precisamos agora que o Fundo Iguaçu, mais uma vez, custeie esse projeto, que já tem gente discutindo ele nas suas preliminares aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal que fez a arena multiuso de Jaraguá do Sul esteve aqui com o Piola, com o Anderson, com o Beni, uma reunião com o Beltrame, enfim, com toda a administração para tratar desse assunto. Acredito que em breve teremos sim mais esse grande feito para a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado do Paraná. Muito obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista. Vermelho, então está aí uma ótima dica, né? Expectativa para o turismo também cultural e esportivo aqui na região de Foz do Iguaçu. Muito bom o trabalho do deputado Vermelho. Representatividade, sempre pedimos isso e finalmente agora temos alguém que tem se mostrado muito competente.